O BAD é 2 mil pra cá Eu tô falando Desculpa, pra mim é 80, 70 Vinícius de 90 Eu já usei o senhorzinho Pra bater o peso na Classic? E não bateu Eu falei aqui no MonsterCast Vocês perguntaram E o Horst? Lembra que você perguntou? E o Horst na Classic? Se bater o peso vai dar bom O físico de Clássico ele tem Não achou que dava pra Se você realmente Pegasse um trabalho longo prazo Mas é que longo prazo Eu fiquei sem bola O único jeito Ele era parar de treinar Eu fiquei sem tomar bola Mas ele tinha que destreinar O peso novo da Classic Se fosse peso novo 3 quilos a mais Eu não tinha batido Agora não dá mais Lá? Não, agora não Lá eu bati 104.8 Você tinha que ter batido quanto? 101 101 Então, hoje você já tá dentro do peso Quase lá Quase, vai Quase no peso Quase Mas pra chegar nisso Eu só comia tilapia e folha E sem tomar bomba Que porra de vida é essa? Eu não tava nem denso Jamais Tipo assim, faltando 3 semanas Tava denso ainda Beleza Só que aí não Tive que parar de tomar bomba Tive que parar de tudo Pra chegar no 104 Estimulante pra caralho Pra bater o peso Estimulante tudo Como é que você fica sem comer? Uma pessoa fica sem comer Então Mas é que eu não participei dessa trajetória Pra ele baixar o peso Não, qualquer um que participasse dessa trajetória Ele ia falar Para com isso Ele tinha que destreinar Ele tinha que parar de treinar Perder massa muscular Pra depois no final voltar a treinar Ele fez isso O perna, por exemplo, você não treinou mais Treinei Treinou Ah, eu não queria Eu queria subir com as pernas Mas não podia Não, não podia Não, não podia Não, não podia Meu Mano, como é que eu vou competir Um bodybuilder sem treinar, caralho? Porra Eu não tenho feito É pra luta sem treinar Cara, foi Eu vou lutar sem treinar a luta O próprio Sizer falou Que ele ia ter que tirar O peso da perna Pra tentar Só que Não dá, né? Você viu como é que ficou Ele era o mais contra de todos Desde o começo Sempre foi Mas Eu também Mas só que Não sabia qual era o propósito disso tudo Que a gente não se falava Se eu tivesse perto já Não deixaria Hypo no mundo todo Hypo no mundo todo Hypo Hypo mesmo O salário foi lá A gente ia brigar muito Foi assim, hein? O mais difícil é ficar grande Aí o cara quer ficar pequeno O Milos falou Quando você Saiu da Open e voltou pra Clássica É como se o cara Cortasse o próprio pinto O Milos falou isso O pessoal O pessoal O discurro realmente Não gosta, né, mano? O Coleman, assim Despreza, né? A gente viu pelo Coleman que ele despreza Ele, pra ele é classic Classic, mas physique Ele despreza, assim Então É porque, assim O bodybuilding Eu não desprezo Eu acho muito foda, tá ligado? Mas, assim É que na cabeça do cara Tipo assim É que na nossa cabeça Na nossa cabeça O culturismo Era uma coisa só Muito simples O Joe Weider Que revolucionou O culturismo Fazendo as categorias Por peso Porque na Naba Era altura Então Você competia por altura Um cara tinha 120 quilos E o outro 80 E eu competi juntos Eu acho Eu acho todas as categorias Muito fodas Mas só que são assim Só que são Não vou falar que são Esportes diferentes Mas, assim Sim, mas é Mas é A Mains É totalmente diferente Da vida do Clássica E é O Open É totalmente diferente Da vida de qualquer Esporte do mundo É Das outras categorias E de qualquer outro Esporte do mundo Entendeu? O Open é uma coisa assim Totalmente É O Open Pro O que os nossos O que os atletas Open Hoje nossos Conseguiram Fazer até agora É o que o Old School Sempre quis fazer Nós tivemos pouquíssimos Atletas No passado Com mais de 100 quilos Depois Da década de 2000 2010 Nós tivemos alguns atletas Com mais de 110 quilos Samuel Vieira Chegou até 118 quilos Porra Ele foi Na época Era o maior atleta do Brasil Sem dúvida Num palco E eles vêm Superando tudo isso Entendeu? Eles vêm superando Tudo isso Então eles chegaram Num nível Que é o que a gente Sempre quis Você começa Numa categoria Lá no Amador Brent Warren Começou na leve Até 70 quilos E aí foi evoluindo Virou pró Chegou a competir Com quase 100 quilos Entendeu? Então o cara da altura dele Com quase 100 quilos São 30 Mais de 30 quilos A mais de músculo Ou quase 30 É um absurdo De músculo Por isso que ele virou Aquela aberração Que ele foi vice-campeão Do Olimpia E campeão do Arno De duas vezes É um abismo diferencial É É só você comparar assim Era isso que todo mundo Que fazia queria Você pega a categoria Bodybuilding De mulher E a Wellness É a Classic E a Open É o estilo de vida Eu quero dizer É o estilo de vida Entendeu? Cara, você pega A dieta do Seban Que é a referência Na Classic Você vê lá direto Ele tá comendo 3, 4 mil calorias Dia É pegar a dieta De um Open Top Às vezes você acorda No café da manhã E come isso No café da manhã Do jeito certo Aí você vê Recursos ergogênicos Da Mensezik E da Classic Cara, os caras Usando 4, 6 Ui de GH Aí vamos pra Open Fala dos caras top As duas refeições Mais fodas Do Dorian Era quando ele acordava E depois o treino Comia 100 gramas Até 100 gramas De proteína Numa refeição Nesse momento O Collibur Ficou hiper mega famoso Comendo aquele frango Com a roupa de guarda Dentro do carro de polícia Lembra? Aquela montanha De frango De proteína 4,5 gramas De proteína Por quilo De peso corporal E o Alfer Ele pesava 140 quilos 145 quilos Misericórdia 600 gramas De proteína Num dia Tenta comer isso Eu quero ver Eu tenho certeza Que ele não Contabilizava Essa proteína Era só de comida sólida Cara, agora que eu vi O fundo do copo Ele não contabilizava Os leiprotens A minha tem isso A minha não tem A minha é mais antiga Tem? Não, a primeira de todas Não tinha A minha é a primeira de todas A minha não tem Mentira A minha não tem Eu vou levar-se embora Não, vou levar-se embora Eu nunca reparou A minha não tem Eu vou mostrar Vou tirar foto lá em casa E mostrar pra você A minha não tem Eu vou levar embora A minha não tem Essa agora é minha O Brandão postou uma receita Hoje que ele falou Que só funciona na caneca do monstro Boa Ele falou Só funciona na caneca do monstro Aí sim Hoje eu fui lá pra ver ele Mas ele ainda não tinha chegado Pra treinar Ele mudou o horário de treino Tá mudando rápido O físico dele É, tá respondendo A cabeça mudou O físico muda Ele sempre assim No último mês Responde muito rápido O físico dele Sim Ele tem o metabolismo acelerado também Então isso ajuda Isso ajuda Então quando Quando ele consegue Eu falo que o Rafa Que parecido Na forma que eu penso Ele tem hiperfoco Ele não tá focado Ele tá hiperfocado Quando ele entra no hiperfoco Pode estourar Uma bomba nuclear Ele não vai perder A atenção que ele tá tendo Ele entra em hiperfoco Tem que ser assim No nível que ele pretende Ele está E quando ele entra no hiperfoco Você vê ele Vê ele mudar assim Em horas Você vê ele de manhã E de noite Ele tá diferente Por isso que ele tem que Atualizar o Neil Muitas vezes Porque o Neil Quer saber exatamente O que tá acontecendo Pra poder manipular certo A dieta dele E as coisas todas Isso é um pouco assim também Quando você vira chave Meu Deus Mesma coisa